Fazer reunião em casa de músico e não sair uma música no final dessa reunião não foi reunião de músicos, né? O grande mestre Paulo Graça, violino, violão, bandolim. É um prazer estar aqui, meu irmão. Vamos lá? Um, dois, dois, um, dois. Um, dois, dois, dois. Um, 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 dois, dois, dois. Um, dois, dois. Amém. 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 Amém.